Tantantantã Boa noite Boa noite Nós vamos falar sobre o jornal do mundo do Brasil inteiro No Recife, uma ameaça pular do pé de alface No Rio de Janeiro, uma bomba explode no cemitério E é incrível que não há, não há nenhum sinal de sobreviventes Em São Paulo, careca é arrastado pelo cabelo nas ruas da capital E um caso brasileiro que está repercutindo o Brasil Que o povo está assim, sem conseguir acreditar Foi um caso inusitado que aconteceu Sabe o que foi que aconteceu, que aconteceu Nesse dia que aconteceu Pois o cego, o cego está, o cego ele avistou no céu Um disco voador Segundo ele, ele disse que realmente ele viu lá uma nave espacial O cadeirante saiu correndo quando tentaram roubar a sua cadeira E no Brasil em todo, os bestas perdem seu tempo Vendo o nosso jornal Quem vai lá pra morrer